... demonstração de arranjos florais. Pessoal, o arranjo hoje está sensacional. Mais nada, deixa eu já me apresentar. Talvez alguém que vai assistir pela primeira vez não me conheça. Sou o carnistrolista do curso de arranjos florais.net Eu saio de... ... ponto net. Um dos melhores cursos de arranjos florais à distância, pessoal. Você que tem dificuldade, você que quer aprender a fazer os arranjos florais e entrar no mercado de trabalho, nos segmentos de arranjos para eventos, eis aí a oportunidade de curso à distância. Que tal aprender as melhores técnicas de arranjos florais aí do conforto do seu lar? Não perca essa oportunidade, pessoal, de fazer parte da turma dos melhores floristas. O pessoal tem adquirido o curso, tem se surpreendido, tem gostado bastante. Esse curso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Você tem insegurança, se sente seguro para montar arranjos? Tem dificuldade? Gosta, mas já tentou e teve alguma frustração? Ah, meu arranjo não ficou legal, não gostei, desisti. Com certeza, gente, você vai fazer lindos arranjos e será um profissional diferenciado. Não perca a oportunidade. Curso à distância, curso de arranjos florais.net Eu sei como você se sente. Todas vezes vem isso, alguns arranjos, algumas frustrações, mas isso faz parte. Já passei por isso e hoje posso te ajudar a você ser um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Mais uma live, um pouquinho só do que você encontra no meu curso suficiente. Boa noite. Dami está dizendo boa noite. Dami. Boa noite. Dami. Cacilda, boa noite, Carlinhos. Boa noite, Cacilda. Lêncio, Lêncio, seja bem-vinda. Márcio, Antônio, boa noite. Boa noite, Márcio. Mariana, boa noite. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Valério Fernandes, boa noite, família maravilhosa. Cheguei a tempo hoje, graças a Deus. Boa noite, Valério. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Muito feliz com o dia de todos vocês e aqueles que ainda vão chegar. Pessoal, a aula hoje, as demonstrações, está sensacional. Custo-benefício, nota 10. Arranjo diferente, vocês vão gostar, hein? Fique até o final. Dicas valiosas. E um arranjo, custo-benefício, nota 10. Além de ser diferente. Gente, olha, vai vela, vai tulipa de vidro, um arranjo para mesa e de convidados. Vocês vão gostar mesmo, falando, porque é um arranjo que vai fazer, vocês vão acompanhar o passo a passo aí, no final, carlinhos, verdade. Bem bacana esse arranjo. Nós vamos estar fazendo ele? E meia esponja floral, ó. Deixei minha esponja hidratando, como sabe, né? Uma esponja bem hidratada, ela arranja com uma durabilidade maior. O que acontece? Muitas vezes as pessoas vão montar o arranjo, pegam a esponja seca, e não tem paciência, fica ansioso sobre o arranjo. Força o floral, ele molha só por dentro. O correto é se fazer, que nem eu fiz. Corta, deixa na água, vai fazer outras coisas, vai preparar suas ruas, quando menos esperar a esponja já está bem hidratada. Filho, eu vou tirar o bode daqui, tá? Você está lavando seus bonecos aqui, nós estamos fazendo live aqui, ó. Olha, gente, esponja bem hidratada, pratinho. Eu hoje comprei esse pratinho nessa cor verde, porque eu dei acabamento, gente. Dá pra... Tá vendo? Tá dando pra ver aqui, Vanessa? Uhum, dá. Tá? Olha, pratinho. Vocês já me conhecem, sabem que eu... Meus arranjos, se eu sempre faço o ambiente, não faço... Pra não ficar direto na mesa. A Carol tá dizendo, boa noite. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. A Mariana tá dizendo, adoro essas dicas. Obrigado, Mariana, valeu. O Armando tá dizendo assim, boa noite, Carlinhos e família. Fazia tempo que não conseguíamos ver a live ao vivo. Estamos com muitos eventos, graças a Deus. E muito obrigado pelas aulas, dicas e inspiração. Inspiração, Armando e Patrícia. Olá, Armando. Olá, Patrícia. Grande abraço pra vocês. Como você diz aí. É isso aí. Essa área de eventos, é isso mesmo. Você conseguiu entrar no mercado, você vai... Um trabalho após outro e você só tem a crescer. Meus parabéns. Sucesso pra vocês. Sucesso pra todos aí que nos acompanham. Então, é isso aí. Para meus parabéns. A área de... O segmento de decoração, gente, é muito dinâmico. Olha, eu tô na correria hoje, corri o dia inteiro. Vocês não reparam. Corri, tô aqui, vou fazer a live. Sexta, final de semana, quatro eventos pra fazer. E a vida se torna corrida, mas é bom. Graças a Deus. A gente tem que agradecer por estar trabalhando e fazendo o que gosta. Mais importante, trabalhando com o que gosta. Vocês aí, Armando, Patrícia e vocês aí que nos acompanham. Que amam a arte plural. Nada como fazer o que a gente gosta. Tem prazer. E depois do trabalho, pronto o resultado, a arte final. Você olhar e sentir satisfação naquilo que você fez. Gente, tulipinha. Olha só, que bacana. Vocês já conheciam? Já? Olha, floral. Pratinho. E olha, agora eu vou estar espetando ela aqui. Tô dando pra ver bem, né, Nessa? Aham. Olha, gente. Espetando ela. Todo cuidado. Já fiz arranjo. Aconteceu dela quebrar, mas tem importância. Se quebrar, você pode continuar espetando. Mas é bom que não quebre, né? Ó. Espetei bem ela. Esse vai ser um arranjo pra pôr direto na mesma combinação, né, gente? Depois é uma vela, tá? Mas vamos no passo a passo. Depois é essa vela aqui. Vamos por enquanto, pessoal. Nós vamos utilizar, estaremos utilizando rosa pink, stromelha amarela, rosa pink e paulistinha. Na tulipinha é um arranjo bem, um arranjo bem, sim, pra você, um custo-benefício ótimo. Nós vamos começar pela paulistinha, pela... não, vamos começar pelas rosas, tá, pessoal? Então, pessoal, 20 botões de rosas estaremos utilizando, tá, gente? A Neuza tá dizendo boa noite. Boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Então, arranjo uma vez de convidados, tá, pessoal? Bom, vamos dar cupido com o amarelo. Fica bem, assim, eu achei que ia ficar bem legal. Mas aí a cor, o tom, vai... Vai a criatividade ou a pedida aí de cada um, tá, gente? Eu quis mudar um... Traz um pouco diferente, que a gente sempre traz um pouco diferente, que a gente sempre traz umas mesmas cores. Então, às vezes, eu vou mudar, trazer algo diferenciado, uma cor diferenciada, né? Juliana, boa noite. Mais um arranjo lindo, como sempre. Juliana, Gaudi, Petrópolis, Rio de Janeiro. Juliana, Austromeda, tá, gente? É isso aí, pessoal. Eu tava respondendo os comentários, a live passada, do arranjo que nós vamos sortear. Ele tá aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Se alguém tá assistindo hoje aí, tá acompanhando. Vocês não assistiram a live da semana passada? Nós vamos sortear o arranjo que eu fiz semana passada. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Bastante comentários lá, o pessoal vão concorrer aí ao arranjo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram, pessoal? Quatro rosas que eu espetei embaixo. Depois, entre elas, você espete quatro rosas e você consiga arredondar o arranjo. Vinte botões de rosas, tá, gente? Vinte botões de rosas. Vinte botões de rosas. E esse arranjo vocês podem fazer um tubete de Lisianos. Félix. O que aconteceu, Félix? Fica aparecendo na live também, né? Até o gato que ia sair na live, gente. Não estou falando, não sei o que está. Olha, pessoal. Primeiras rosas, vocês viram? Agora nós vamos acrescentar para a listinha. Sobressaindo um pouco dentre as rosas. E essa parte, Carlinhos? Joga fora? Eu não jogo. O que eu faço com essa parte? Põe na parte de baixo, minha gente. Para ajudar a esconder o pratinho, entendeu? Porque, não sei, não tem uma beleza para aparecer. O ponteiro da palestinha que dá o charme. Mas a parte de baixo a gente usa como para preenchimento. Para ajudar a esconder o pratinho. Eniel, tu falou. Boa noite, Carlinhos. Eniel, de Três Rios. Sou seu fã. Obrigado pelo carinho, Eniel. Grande abraço para os três. E aí, vocês precisam com a audiência. Pessoal, ponteiro sobressaindo. A parte de baixo, vou jogar fora? Não. Vamos ajudar. Vamos utilizar com preenchimento. Eu presentei hoje. Eu ia até comprar murta também. Mas eu falei, não. Vou fazer só com paulistinha. Nós vamos dar um acabamento para o nosso arranjo. Porque, de uma forma que você aproveite o material. e não desperdice. Outra técnica que você vai encontrar no meu curso. O pessoal que pôde fazer um estágio lá comigo no sítio, ela até percebeu como eu reaproveito o desperdício. A gente procura sempre aproveitar tudo. Porque a gente sabe que custa dinheiro. Não é um investimento. Você compra. Como eu vivo isso há mais de 20 anos, 23 anos aproximadamente, a gente sabe como reaproveitar, como não desperdiçar. Então, isso faz toda a diferença. São macetes, dicas que fazem a diferença. Simone e Cristina, boa noite. Ela é de Castanhal, Castanhal, Pará. Simone? É. Boa noite, Simone e Cristina. Grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Um grande abraço para o pessoal de Castanhal, Pará. Valeu, pessoal. Grande abraço. Fernanda, dizendo boa noite. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vindo. Mariana, boa noite, carinhos. Qual o tamanho da tulipa? Boa noite. Mariana? É. Olha, essa tulipa aqui tem aproximadamente... Marina, quer dizer Marina. Opa, desculpa, Marina. Ô, produtora. Desculpa aí. Marina, grande abraço, obrigado pela audiência. Essa tulipa aqui tem uns aproximadamente uns 80 centímetros. 70, 70 centímetros, isso? Acho que 60, viu? É, de 60 a 70 centímetros, Mariana, Marina. É que ela está espetada na esponja, né? Ah, ela está mais... É, Marina, não sei se você acompanhou desde o início, a esponja... Então, ele está bem espetado na esponja. Está quase chegando no pratinho aqui. Espetei bem, ó, para ficar bem firme, bem fixa. Então, é para ter de 60 a 70 centímetros. É que essa parte que vocês estão vendo aqui é a parte que ela já está no arranjo, mas ela está bem espetada. Por causa de transporte, apesar que eu aconselho, depois que você faz o arranjo, tira a tulipa, envolve ela no jornal, leva no recipiente separado. A chance de você quebrar o seu material vai ser bem menor do que levar o arranjo montado assim. Porque muitas vezes você faz um depósito e vai decorar no salão, em outra cidade, em outro espaço. Então, tem toda a logística de transporte. Se você puder fazer, tira e leva em loja, embaladinha. Eu, Paulo Sérgio, um grande abraço. Olha aí, gente. Aponhagem. E, por último, vou acrescentar o astromédio. Vou utilizar tudo aqui do sejumpeiro, mas serve para preenchimento. Então, até o final, dicas valiosas, vão ver. Nós vamos acender o da telinha aqui da nossa RAM. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Um arranjo custo-benefício bem bacana mesmo para vocês aí. O oferecimento do curso de armadestorais.net Kaila disse, boa noite, amo suas aulas, me ajudam muito no meu trabalho. Obrigada, sou do Ceará. Kaila, grande abraço, Kaila. Obrigado pelo carinho, da audiência. Abraço pessoal do Ceará aí, que nos prestigiam com a audiência. Sejam bem-vindos. Gente, esqueci, né? Esther, você não pediu like hoje, né? Vai deixando seu like aí, minha gente. Não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixa o like aí, pessoal. Olha aí, Estherzinha. Deixa o like, minha gente. Isso nos ajuda bastante, né? A divulgação do nosso trabalho. E aí, mas por aqui, Sempre rodando o arranjo Para o acabamento ficar impecável Né pessoal Esses detalhes aí que você tem que Boa noite Sueli Não sei se o pessoal do curso online entrou Não consegui mandar uma mensagem antes Fiquei foda o dia todo Cheguei agora a pouco e mandei mensagem para o pessoal do curso online Não sei se eles estão acompanhando O pessoal que faz o curso com a gente Se tiver alguém acompanhando aí Se não é o que eles possam acompanhar depois da live Olha pessoal vocês sabem O arranjo oral é dom, concentração, tranquilidade Vocês viram para fazer Sempre atentando nos mínimos detalhes Nada de fazer seu pelado Eu sei que muitas das vezes Nós estamos na correria O evento Temos mais de um evento para fazer Mas a diferença mesmo É o acabamento Capricho no arranjo Tudo isso faz a diferença Entre profissional e paraprofissional Juliana disse assim Alguma dica com o tema natalino Seria possível? Obrigada Boa noite Alguma dica com o tema natalino Olha, agora não consigo te dizer Mas depende do que você vai fazer Se é aniversário O arranjo da semana passada Foi um arranjo natalino Mas é mais para a residência Para estar decorando mesa para a residência Agora se você quer algum tema Alguma coisa sobre Para decorar Decoração de beleza O pessoal usa muito bico de papagaio nessa época Mas eu acredito que o arranjo com frutas Com antúrio Com uvas Arranjo peças de porcelana Que vai direto para a mesa Ficam arranjos finos E compete bem com a época também Rosa spray Fica bem bacana Olha pessoal A Paulistinha Ela não é como a murta Ou como a A gardênia Para fechar Então você tem que tomar certo cuidado Para o seu arranjo Não aparecer a esponja Vocês viram? Como eu estou rodando bastante o arranjo Vendo os detalhes Para que não venha Aparecer a esponja E muito menos o pratinho Está faltando a astromelha amarela ainda Hein gente? Agora o pessoal Acabou a Paulistinha Vocês viram? A proposta da rosa Que eu tinha de rosa Eu espetei Depois O maço de Paulistinha Que eu acrescentei E agora por último A astromelha A astromelha amarela Se a haste dela estiver bem comprida Você pode desgalhar ela O arranjo vai preencher melhor Porque você cortar ela de uma vez E espetar tudo Toda Toda a haste Na verdade Melhor dizendo Tá gente? Ó Se está comprida Um arranjo desse E meio floral Um arranjo pequeno Você consegue desgalhar Concorda Que você cortar A haste toda E espetar toda De uma vez Se você cortar a haste Como se pegasse a galha E cortasse toda A haste Ela ia ficar concentrada Num ponto só Se eu posso espalhar Se a astromelha E o galho dela Está longo Vamos espalhar Vai preencher mais O arranjo vai ficar mais cheio Nós estamos usando O maço de astromelha Por isso que eu falei O custo-benefício Desse arranjo Você pode fazer Com 20 botões de rosa Um maço de astromelha E um maço de paulistinha Um maço de paulistinha Ó Tem A agenda Seria para uma mesa De santa ceia Obrigada Mesa de ceia de Natal Ah sim Mesa Então O arranjo que eu fiz É com priorizar Permanentes Juliana Vou mostrar Depois para vocês Não sei se você Acompanhou a live Da semana passada Inclusive no dia 17 de dezembro Nós vamos sortear Esse arranjo Seria para uma mesa Para uma mesa de ceia Mas ele tem um arranjo Com flores permanentes Mas você pode fazer Utilizar a ideia Que eu fiz aqui Para estar fazendo Com flores naturais Eu usei maçã verde Uva Bico de papagaio Antúlio E rosa Olha Já deixo Eu deixo tudo pronto Mais ou menos Quase tudo pronto Na sexta-feira à noite Faço tudo na sexta A Vera Lúcia Diz assim Parabéns Você está ficando Deste arranjo Itapevi-São Paulo Grande abraço Vera De Itapevi-São Paulo Obrigado Para colocar aí Na audiência De vocês Olha Está vendo gente Um arranjo fácil Simples Porém Olha só Como está ficando O nosso arranjo Olha Eu estou aproveitando No máximo A Ustromel Vocês estão notando Que o que eu estou Passando para vocês Hoje é Ou aproveitar Também Dicas Sacadas Que você encontra Aqui na live E no meu curso online São detalhes Que fazem toda a diferença O que eu passo Para vocês Hoje Aqui nessa noite É um pouquinho Do que vocês encontram No meu curso Adicionar No meu curso online Sugestões Dicas como essas Que vai Ah Você está arranjo Ah Você está arranjo Eu já faço Mas às vezes Tem algo Que a gente pode Estar acrescentando Na sua vida profissional Detalhes Como esses Que vocês já estão Acompanhando Aqui nessa noite Desde a folhagem Do aproveitamento O estilo do arranjo A Ustromel Com uma sugestão Melhor Como está ficando Fechado O nosso arranjo Sandra Moura Diz Boa noite Família Boa noite Sandra Boa noite Sandra Seja bem vinda Maria Diz Boa noite Boa noite Maria Olha só O pink Com É um contraste Não Se achou nesse Então olha Não vou usar mosquitinho Soltango Só rosa E a somelha E a paulistinha É um arranjo barato Para você estar fazendo Carlinhos Posso usar tubetes Lisianos Claro Dois a três tubetes Aqui com a rosa Eficiente Tem gente que gosta Do vermelho e branco Quinze rosas Quinze rosas vermelhas Dois tubetes Lisianos Branco Fechou o arranjo Muita dedicação Obrigada pelas dicas Parabéns pelo trabalho Dois abriu Foi vocês Amém Rosângela Isso aí gente A gente procura Sempre que está fazendo Passando com carinho Para vocês aqui Nosso trabalho O oferecimento Do curso online Sempre Nas quartas-feiras A gente está Se esforçando Para estar Compartilhando Conhecimento com vocês A Maria disse assim Ficou lindo Obrigado Como é o nome Desse vidro Que você colocou No vidro O arranjo Tulipa Tulipinha Você pode Em lojas De acessórios Florais Tulipa Tulipinha Que eles Já vão saber E aí Vocês notaram Olha A Paulistinha Foi o segundo O segundo item A ser acrescentado Nesse arranjo Mas eu Porém Não Escondi ele Olha Porque a soma Ele é sempre abaixo Seguindo A proposta Rosa A Paulistinha Sobressaindo Esses ponteiros Para dar o charme Não adianta Esses ponteiros E encher De flora Aqui E esconder ela Porque a proposta Era aparecer Então eu Aprescentei ela Segundo Por que segundo Porque O que eu O que eu consegui Aproveitar Da Paulistinha Foi para Preencher Entenderam Espero que vocês Olhem Vocês acharam Se acharam Eu vou Olha agora Aqui Pessoal Será que tem Esquerda lá O nosso arranjo Vai Uma vela Eu vou acender Vou pôr direto Na mesa Vocês veem Que não Está um acabamento Impecável Aqui algumas Rosas Que eu não Você vê Olha gente Será uma benção Aproveita que eu Pus a Água Para molhar o flor E agora Fica brincando Com a água Enquanto eu faço Live Mas é isso aí Ao vivo Eu faço em casa Crima Família Tudo É assim mesmo Uma benção Deixa eu tirar Aqui Nessa Baixa um pouco Se é necessário Direto na mesa Como vocês sabem Eu não gosto De fazer direto Na mesa Olha o acabamento Do nosso arranjo Opa Ao vivo É assim mesmo Poderia ficar Semente assim Olha gente Eu usei uma vela Bolinha aqui Mas olha Achei que ficou bem legal O moço que me vendeu Vou usar essa vela Que vai ficar bacana Olha só Uma mesa de convidados Pessoal Um arranjo Você pode pôr direto Na mesa Nessa tulipinha Olha aí Minha gente O que vocês acharam? Merece o like? Ergue um pouco Arranjo agora Um arranjo com vela Um arranjo barato Essa tulipinha é barata Eu paguei R$1,20 R$1,50 Nem me lembro Foi R$1,20 Eu paguei Para a tulipinha A vela R$20 botões de rosa R$1,00 de estromélia Um arranjo desse No salão Com a velinha acesa Dá um efeito Fica muito lindo Você pode fazer Arranjo alto Na tulipa E arranjo baixo Assim Olha aí É isso aí pessoal Mais uma demonstração Nessa noite Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Gente Nos ajude aí Se possível Compartilhe aí Nas suas redes sociais Se puderem compartilhar Nos ajudar A propagar o nosso trabalho Divulgação do nosso trabalho Olha aí Nessa filma aqui Olha Gente Essa foi a live Da semana passada Nós vamos estar Sorteando Para ver o arranjo Vamos estar sorteando Esse arranjo Dia 17 de dezembro Você quer concorrer Você que ainda não Deixou seu comentário Foi a live Da semana passada Você assiste a live Deixe seu like Deixe um comentário Você vai estar concorrendo A esse lindo arranjo Olha Uva Maçã Rosa vermelha Tantúrio Solhagenzinha Sobrestraindo Maçã verde O bico de papagaio Arranjo Uma peça espelhada De repente você De outro estado Ganhei A gente só vê A despesa aí Do Sedex E o arranjo A gente vai estar enviando Para vocês Tá minha gente Obrigado pelo carinho Da audiência De todos vocês Um grande abraço Se Deus assim permitir Quarta-feira que vem Estaremos de volta Valeu galera Falou Boa noite Bom dia Boa noite Obrigado.